Olá pessoal, muito boa tarde, cumprimentos de acordo ao horário que virem este vídeo. Eu estou aqui a provar pela primeira vez o pão com manteiga. Achei muito estranho, tipo, eu não sei como é que vocês aí na Angola conseguem comer o pão só mesmo com a manteiga. Aqui pronto, porque normalmente é com queijo e fiambre ou ovo ou alguma coisa e tipo, é mesmo a minha primeira vez. Olha, já nem tenho vontade mesmo, mas estou mesmo a me questionar como é que vocês conseguem comer o pão só com a manteiga. Vocês são mesmo boas pobres, peço desculpa. Então, você aqui no Andréas Caçofa, você andou comigo. Quando é que você saiu comigo para tentar passar por ti? Isso já é brincadeira. Não, não, estou para ir chinês, estou para ir chinês. Eu estou para ir, caçofa, caçofa, meu. Eu meu, a cara, muito boa, ovo, a cara, muito boa, ovo, 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 ovo. Não, até andou conosco, brincou conosco. Nós te ajudamos a tratar passar por ti quando teu pai foi primeiro em Portugal. Agora tu está pesado não, nós comemos o pão, o pão é que somos pobres. Olha esse cabelo, parece a palhação de um cão. Está aqui, cão aqui, cão está comendo, cão aqui, está comendo, está comendo o pão. Está aqui, não está comendo, toma. Está aqui, não está comendo, não está comendo. Isso é pão que nos alimenta. Isso é pão, isso é pão que está comendo, você quem é que não vai comer? Hoje foste já em Portugal, porque teu pai agora te mandou chamar, conseguiste. Nós somos pobres. Somos já pobres. Nós somos chinês. Conseguimos de lá com um cara de visto. Agora está já a gente estranha. Nós somos Angola e dizemos que é o que é o que é Angola. Fica-me aí. Fica-me aí. Fica-me aí. Não pisa-me. Nunca vem aqui. Vai ver. Você vai vir pisar aqui no solo de Angola. Você vai ver o que é que está fazendo. É melhor me fugir mesmo. Não, é melhor me fugir. Não. Eu vou me fugir lá. Porque tem quem tu guarda na segunda. Mas jagar. Digo, minha voz. Digo, minha voz. ." Não como pão com manteiga. Não como pão com manteiga. Não dava manteiga é que é? Manteiga quando você estava aqui comia, é que é conosco. Quando virávamos no 1º de Maio, Nutamba. Patata Passaporte. Comeste que é? Não em manteiga. Não como manteiga, não é manteiga. Tu pais chinês? O tempo toca logo com o papa... Ô, o cumbado. Eu até já estou a falar. Eu próximo ano vou ir lá em Cojo, no Portugal. Não! Nós lhes damos tratar, você vai ir! Não! Ela quando me encontrar já tem que fugir! Tem que fugir mesmo! Não, tem que fugir, porque essa vaca aí é muito burra! Bem burra essa aqui! Cara, me brinco a tanguele! Não, pai dele é chinês! Pai dele é chinês! Cara, parece que é Cojo é fundido ontem! Um tatanguele, um tatanguele! Como no Guatanga, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Manteiga, me sai! Não come pão com manteiga! Não come pão com manteiga! Não come pão com manteiga! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Que bagagem que você falou, não foi na montanha? Não é você! Que tal, não me soube que eu queria! A tita mesmo te falta de respeito! Isso é bruxa! Tita, você já falta de respeito! Não! Pai dele é chinês! Pai dele é chinês! É uma coisa que tu queres me fazer! Dó, papai é timão! É angola! Papai é chinês! Sim? Papai é chinês! Tô pai é chinês! Continua mesmo lá! Tua mãe é portuguesa! Então fica mesmo já lá. Uma burra. Porque no dia que eu te encontre, você vai ver que... Vou te dar você. Você gosta de burra? Ou é que aqui você vai contar a pé? Não. Você tem que pegar o taxe. Não, deixa eu mandar já coisa de taxe. Você não dá, eu vou mandar a pé. Porque se eu mesmo já vou chamar aqueles rapazes aí do cojo. K.O.P.A. K.O.P.B. K.O.P.C. É que vão lenderetar aí. Não, tem que continuar ali. Só se aqui não tem K.O.P.B. Se aqui tem K.O.P.B. Você vai ver que vai me jantar fazer você. Não, não vamos preparar. Não, não vamos fazer o manteiga. Não, não vamos fazer o manteiga. Não, não vamos fazer o manteiga. Não, não vamos fazer o fio. É isso que tem o manteiga. É isso que você já está meja a te aborrecer. Isso aí é eu não. Quando você vai ver que vai ver que vai fazer. Não vamos fazer o fio. Não vamos fazer o barulho. Ah, é mano. Ah, deixa eu te ver isso. Não me fala mais mano.